A semana foi muito pesada, tem sido muito pesada. Vamos aliviá-la um pouco? Será? Um caminhão passa por mim e atrás, na proverbial mensagem de para-choque de caminhão, lia-se, na estrada da vida, atolei no casamento. Aí eu fiquei pensando sobre este humor barato de alguém querendo dizer e passar a ideia de que o casamento o atolou na vida. E a mulher dele não diria a mesma coisa ou mais que isso? E por que um sujeito casa e depois, mais tarde, diz que atolou-se no casamento? Tudo o que colhemos da vida, por princípio, é o resultado da semeadura prévia. Eu acredito no livre-arbítrio, não acredito no destino, porque do destino não poderíamos escapar. E quem nos tivesse dado o destino seria alguém muito infame, muito pútrido, porque teria distribuído papéis diferenciados. Tu vai sofrer, tu não vais. Tu vai ser bonito, tu vai ser muito feio, tu vai ter dinheiro, tu não vai ter nada, tu isso, tu aquilo. Por que razão? Por que os papéis diferenciados? Então acreditemos no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa, eu decido por minhas ações e core o resultado destas ações. Um guri que se debruce sobre os livros, buscando tirar boas notas, vai colhê-las mais tarde. O vagabundo que pega qualquer tipo de distração e entende que ali está o seu melhor no momento, vai ter as consequências mais adiante. É isso. Semeando, colhemos. E o idiota que diz que atolou na estrada da vida no casamento, eu gostaria de ouvir a mulher dele. Deve estar muito mais atolada, coitada.